E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, um torcedor para vocês aqui de FTS15, dessa vez é o nosso canal, então já deixa o dedo do like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e vambora para mais um vídeo. Pessoal, esse vídeo aqui é sobre a possível série que eu estou querendo fazer aqui no nosso FTS15, uma série em que consiste em montar a pior equipe do jogo. Pegar uma equipe que já é ruim, a pior de todas e tentar trazer para elas os piores jogadores, fazer tudo aquilo do contrário em que a gente faz nossas séries aqui de moto carreira. É claro, eu estava jogando aqui com a Milton, que foi do último vídeo que eu trouxe aqui no canal, vou me demitir e é claro pessoal, para eu poder fazer a série, claro, vou precisar de um apoio de vocês. Olha aqui na aba de comunidade do nosso canal, postei que vocês preferem eu terminar a série do Motocardia com o ViviVelon e começar um experimento no FTS, exemplo, montando a pior equipe. Mas aqui embaixo eu pedi, o pessoal precisa de um FTS bem atualizado para poder começar uma nova série no canal. É claro, e muita gente gostou demais, olha os comentários aqui de vocês, beleza? Faz um reconstruindo os times tipo Mila e Inter de Milão, montando a pior equipe, investe 350 milhões em um time ruim da Premier League e simula por umas duas temporadas, faz o Motocardia com o ViviVelon, que é para terminar, né? Termina a série, por favor, continua essa série do ViviVelon, beleza? Montando a pior equipe, termina o Motocardia com o ViviVelon, continuar a série, faz um FTS sul-americano, faz o Motocardia, pega um time com over 50, mandou o coração, continua, beleza? O pessoal sempre pediu para eu continuar a série e também fazer isso aí, ó, Motocardia com o PSG, ganha tudo e contrata o Ibra, contrata... Aí não tem de mais graça, né, mano? Assim não dá, assim não dá, faz com fortuna dos seus fones, né, da... 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 da Alemanha, né, mano? Faz um mostrado, montando a pior equipe, faz uma série com o Notting Forest, que está na segunda divisão inglesa, mas já conquistou duas Champions League em 78-79, 79-80, né? Montando a pior equipe, LiviVelon, você é foda, valeu, mano! O que você quiser, velho, montando a pior equipe, pode ser, montando a pior equipe, Seria desafiador fazer um time com os piores jogadores e ganhar tudo, experimento, LiviVelon. Até porque quase ninguém aceita essa série do Ibra desde o começo. Caraca, o Kamani mandou na lata! Motocardia mesmo, você é o técnico que tenta ganhar os campeonatos, investe um dinheiro num time pequeno e vai simulando, igual no PES 2020. LiviVelon, faz um vídeo mostrando como é que baixa a FTS 20. Sim, se você quiser fazer a série, vai ser que nem aquelas do Caros Filho, por exemplo, investir um bilhão de euros num time pior da Premier League, tipo isso, mano. Terminar a série com o LiviVelon simulando, seria uma boa, né? Já está quase no final da Champions League, mas acontece o seguinte, eu perdi o save do modo carreira com o LiviVelon, então eu não sei o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou ter que jogar tudo de novo, achar um patch ali parecido com o que eu estava jogando com o LiviVelon, você deve terminar e começar a série aqui com a equipe. Bom, por exemplo, eu vou começar com a equipe aqui, pessoal, mas tipo assim, eu vou começar rapidão aqui, só para mostrar para vocês como é que vai ser, não vai ser o início da série. Bom, se eu for olhar por essas ligas aqui que dá para mim, por exemplo, claro, eu vou usar um FTS atualizado, não vou usar esse aqui original não. Bem que eu queria usar o original, né, para poder ficar uma trem mais foda mesmo, tá ligado? Mas se eu for olhar por ligas, as piores ligas vão ser a liga japonesa, cara. Ou pode ser que seja a liga holandesa e seja esse clube... Cadê o clube, mano? Cadê o clube? E seja o Hamilton, mano. Porque o Hamilton é a equipe que vai ter mais jogadores fracos. Mas acontece que, quando eu for tentar contratar jogadores fracos, tipo na posição, vamos tentar aqui tentar trazer o pior goleiro. O pior goleiro, mano. Vamos tentar trazer o pior goleiro do jogo, mano. O goleiro mais merda. Ó, vou colocar aqui o máximo de over. Vou colocar o máximo de over aqui de 40, mano. 40. O máximo de over aqui, vou deixar 40. Vamos ver se vai vir o pior goleiro. Não gerou receitas. 45. Não gerou. Mano, o pior goleiro ainda não veio. 50. Caraca! Não tem goleiro aqui ruim nesse jogo. 55. Ó, o pior é esse aqui, ó. Bom, se eu for tentar o lance contra ele aqui, talvez ele não possa vir. Pera aí, parece que ele vai vir, mano. Ele veio. Mas até muitos jogadores que não vão vir, pessoal. Vou falar que eles são o único na equipe, que não vai ter como eles virem. Vamos ver os piores zagueiros. Vamos começar direto pelo 40. Não gerou. 45. Não gerou resultados. 50. Gerou um resultado. Tem esse aqui de overall 49. Vamos tentar ver se ele vem para o nosso clube. Beleza. Contratei. Ele veio. Bom, por enquanto está todo mundo vindo. Vamos ver o meio campista aqui. De over 40. Não gerou resultados. 45. Gerou, sim. O Carle do Sidney. Vamos lá atrás dele. Fazer a contratação. Bugou o jogo. Ele veio. Beleza. Por enquanto tudo tranquilo. Os caras estão vindo. Vamos ver o pior atacante. 26. O Aber. Eu já trouxe ele aqui no canal. 26. Essa porcarinha aqui, mano. Vamos lá. Vamos ver se ele vai vir. Olha. Está vindo? Ele rejeitou a nossa oferta. Ah, não. Ele vai aceitar por isso aqui. Beleza. Mas vão ter alguns jogadores, pessoal. Que eles não vão vir. Porque o clube vai falar assim. Não, ele é o... Ele é... Temos poucos jogadores nessa posição. E não vamos poder liberar esses jogadores. Beleza. Olha só. Só trazendo esses jogadores aqui. Olha para você ver. 26, 45, 49 e 52. Esses por enquanto estão sendo os piores, né? Que eu pude encontrar aqui. Os piorzinhos aqui. 39. Vamos trazer esse atacante aqui por 39. O Over dele. O Tony. Beleza. Ele aceitou. Por enquanto estava em todos. Mas eu não sei se eu vou conseguir montar o elenco com todos assim, né? Estão aqui de 48. O nome do cara chama jogo, mano. Mano. Que pai e mãe colocam o nome do filho de jogo. Apesar que não é no nosso país, né? Bom, o outro aqui de 48. Bom, mano. Estão sendo esses caras que estão sendo os piores do jogo. Esse aqui de 49. Beleza. Esses estão sendo os piorzinhos, pessoal. Esses estão sendo os piorzinhos do jogo. Está chegando a bugar aqui, mano. Vamos aumentar para 55. Aí já aumenta, né? Eu tenho que pegar os de 50 ali mesmo. Os de 50 aqui já quebra tudo. E são esses aí, ó. Por enquanto, vamos ver se algum vai rejeitar aqui. Por conta que ele é o único na equipe na posição, né? Que pode ser que eu tenha que trazer um lateral direito. E ele é o único lateral direito do time lá. Porque os times aqui, ó. Ok. Isso aqui já não pode vir, mano. Está vendo? Isso aqui. Essa parada aqui que vai acontecer, mano. Não quer por nenhum preço. Já que não tem nenhum jogador suficiente naquela posição. Vocês estão ligados? Aí o que eu vou ter que fazer, mano? Eu vou ter que entrar nesse time Fukuoka. Eu vou ter que fazer essa parada aqui, mano. Vocês vão entender que agora é o que eu estou querendo dizer, ó. Vou investir no clube. Vou investir no clube aqui os 500 mil. Tá ligado? Eu não tenho. Eu vou ter que obter crédito. Vou ter que comprar aqui, é claro. Eu hackei o jogo com o Luke Pet. Porque eu sabia que eu iria precisar fazer isso. Aí eu vou comprar aqui uns 16 mil, né? Patrocinador privado. Comprei os 16 mil. Beleza? Eu vou entrar no clube aqui e vou investir as 5 mil coins aqui, beleza? É um exemplo, pessoal. Porque eu já vou vir bem aqui em... Meu clube, né? Vou lá no time do Fukuoka. Vou contratar esse agente aqui porque ele já me dá a especialidade para poder eu mudar de clube, né? Então eu vou lá na liga japonesa e vou no time do Fukuoka. Cadê esse time aí que é os caras que estão lá nele, mano? Cadê o time, mano? Caraca, mano. Eu tô cego ou eu não tô achando esse time aqui? Fukuoka, mano. Cê é louco. Cadê o time aqui, mano? Não tá aparecendo o time? Cara, eu tô achando que esse time é o time oculto, mano, da liga desse jogo aqui, tá ligado? Então ele não vai aparecer aqui no jogo para a gente. Então ele é como se ele estivesse na segunda divisão japonesa. Então pode ser que as aquelas jogadoras são jogadoras que estão oculto dentro do jogo. Então eu não tô conseguindo achar esse time Fukuoka aqui, não. Tô olhando aqui e não achei a perda desse time para poder ir para ele, não, mano. Ele é um time que possa ser que esteja basicamente na segunda divisão japonesa. Então por isso que eu não estou conseguindo contratar os jogadores. Acessar essa equipe para me passar para ela lá. O Fukuoka, esse time aqui, mano, azul. A logo dele dá para mim ver que é uma logo parecendo a logo do Weather Premium. Deixa eu ir novamente ali para ver se eu consigo encontrar ele. Estou gastando a parada do dinheiro todo aqui com a gente, mano. Daqui a pouco não vai ter como nem eu escolher. Olha aí, ó. Não tem como eu escolher. Já contratei a gente demais. Mas estou ligado a parada que eu vou ter que fazer aí, mano. Eu vou ter que montar essa equipe aqui. E por enquanto, olha como é que o elenco do nosso time ficou. Vou botar ali o lateral, vou botar o atacante aqui logo. Vou botar os dois goleiros. Qual que é o pior? Um de 53 e outro de 52. Mano, vai ficar de jeito a nossa equipe, mano. Olha como é que o time vai ficar exageradamente doido. Colocar esse tal de jogo aqui no lugar do 63. É claro que eu vou ter que mudar a alteração. Vou ter que fazer bastante alterações aqui dentro do jogo. Para poder caber esses caras tudo. Esse de 63. Não, tem outros aqui que está pior assim do que ele. Vamos botar o Troni. O Troni aqui na frente, beleza. O Troni já entrou nessa parada. Tem o Abert aqui também. Cacildes, mano. O Carnê, 45. Vamos tirar esse cara aqui de 58, que não é nada. Vamos pegar esse aqui, ó. 49. Mano, está ficando insano demais. Esse jogo chega a estar lacrando aqui, mano. Cadê, mano? Esse aqui é VE. Bota no lugar desse cara aqui, beleza. Esse aqui é 56. Piorou. Vamos botar no lugar de 58 aqui também. Vamos fazer essas paradas com tudo. 55 goleiro. 57 aqui, ó. Beleza. Vamos tirar o cara aqui de... Não, está de boa. Vamos tirar esse cara aqui. Não, esse aqui é de 60, mano. Vamos tirar esse cara aqui também. Vamos tirar todos, mano. Olha como é que o time nosso ficaria, mano. Olha o over desses caras. Imagina jogar uma partida com esses caras aqui. Conta o Arsenal, velho. Ó, já roubamos a bola. Aí o retardado já atrapalha ali. Dá o toque lá na frente. Então, quer ver nós marcar gol no Arsenal, mano? A maior proeza é marcar um gol no Arsenal de cobridinha. Misericórdia. Foi falta. Vamos ver se eu consigo marcar um gol de falta aqui, mano. Eu não quero nem saber nesse cacete aqui, não. O cara é ruim, mas ele sabe até uma falta boa. Misericórdia. Assim eu meti o gol de falta. Mano. Está no fácil também, né, pessoal? Está no fácil. Deixa eu sair da partida aqui. Tem que aumentar mais um pouco dessa partida aqui. Porque senão não tem graça não, né, mano? Está ficando doido, mano? O jogo deve estar no fácil. Está no normal, mano. Tem que botar no alto essa parada aqui, mano. E jogar o jogo aqui. Agora contra o time do Manchester City. Vamos só ver o que vai sair, mano. O time está merda. Está ligado que o time está merda, mano. Esses caras que estão no overall tudo errado, mano. Estaram difíceis. Claro, estou jogando com o setinho ligado aqui e tudo mais. Acho que a setinha está desligada. Mano, imagina. Olha as merdas. Olha as merdas. A gente levando um gol aqui já está bom, mano. Você vai passar a luta e raiva. Olha o Tanaka. Olha o nome dos caras, mano. O goleiro saiu. Vai levar a gol de cobrida. Eita, Vizela. Defendeu na sobra. Quase. O Tony... O Tony de overall 26, mano. Rapaz. Essa desgrama não era nem para correr, não. Esse Tony aqui não parece ser teu overall 26, não, mano. Olha o cara dando o passo certinho para o Takata. Na sobra. Bateu bonito. Mano. Quase, velho. De quebra o jogo está lacrando. Mano, está lacrando. Está lagando. Gol. Ah, mentira. Quem foi? Crawford. Ai, misericórdia. Vamos ver quanto é o overall desse cara do Crawford. 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 Sei lá, mano. De cabeça. Mundo compa, mano. Que dia na vida reais vai acontecer? Vamos ver qual foi o overall desse cara do Crawford. 57. Ah, acabou, mano. Vou fazer essa parte daqui. Pois é isso, galera. Se você quiser que eu faça uma série desse time aqui, tá ligado? É claro que eu vou fazer num FTS muito mais atualizado, né? Então vai ter outros jogadores. O overall vão ser outro. Não sei se vai ter jogadores com overall 26, 39, 49. Vai depender do patch que eu pegar. Se vocês quiserem que eu faça no mod europeu atualizado, eu faço. Se vocês quiserem que eu faça no FTS original aqui, eu faço do mesmo jeito, beleza? Vai depender de vocês. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Falou. Tchau e fui. Tchau e fui.